Alô, alô, alô? Eu sou como sabia que quando canta a sua tristeza Vejo o galho onde ele está Sou como sabia que quando canta a sua tristeza Vejo o galho onde ele está Eu nasci naquela serra Num lanchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Entrando? Continuando aqui a tristeza do Jeca Eu sou como sabia que quando canta a sua tristeza Vejo o galho onde ele está Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num lanchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Lá no mato a passarada Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o Jeca quando canta dá vontade de chorar Não tem um que cante alegre Tudo vive padecendo Cantando pra aliviar Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade E aí minha gente, como estamos? Tudo bem? Vou ler aqui um pouquinho de vocês Luciano Pereira Beijos Valdenise Valdenise Te amo Diva Obrigada pelo carinho, meu amor Di Barros Beijo Lu Fran Te amo Beijo pra você, querida Bandeira Dani Eu tive que fechar hoje a janela Porque Oi de Atibaia Paulinha Paula Regina Beijos Carol Fechou a janela porque Hoje as araras estão fazendo um barulho doido Aqui tem dessa riqueza, né? Araras fazendo um barulho incrível Que bom que elas existem por aqui ainda Deus abençoa Deus abençoe você, Anderson Pra você também Deus te abençoe também, meu amor É Tudo certo Canta Lauro de Freitas Um beijo pra Lauro de Freitas Bom Eu vou cantar uma música que eu fiz com o Fernando Catatau E eu fiz pensando Num casal homossexual Nossos amigos extremamente dramáticos É É essa que eu fiz Muita gente fala que é vermelho Não tem nada a ver Vermelho É uma outra história Uma história É Nada a ver com essa Essa é pra um casal homossexual De verdade E E a gente chorava de rir De como eles Viviam aquela paixão E E no mesmo tempo Com uma certa Preocupação Porque era muito forte A maneira como eles viviam aquilo E Muito Dava dedo De acontecer alguma coisa Mas nunca Nunca acontecia nada Era só Apenas uma paixão Daquelas torrenciais Horrorosas, né? Enfim Eu Tô pensando Tô ainda na 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 tal da introdução A gente fica nessa coisa De que Está acabando o amor Você Ainda não veio Não disse Não ligou Se vem viver comigo Se me quer como amiga Se não quer mais me ver Você vai me esquecer Você vai me fazer Padecer Está acabando o amor Você Já não me pertence Eu vejo por aí Você não está comigo Nessa nossa disputa Nesse seu jeito bom Eu não quero saber Você vai desdenhar E vai perder Você vai me destruir Você vai me destruir Mais 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 Está acabando o amor Você Ainda não veio, não disse, não ligou Se vem viver comigo nessa nossa disputa Nesse seu jeito bom Eu não quero saber, você vai desdenhar e vai perder Você vai me destruir Como uma faca cortando as etapas Furando ao redor Me indignando, me enchendo de tédio Roubando o meu ar Me deixa só e depois não consegue Não me satisfaz Pensando em te matar, de amor ou de dor Eu te espero, calada Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Essa foi uma parceria minha com o Fernando Catatau Do Cidadão Instigado Pra quem não conhece o trabalho desse cara Vale muito a pena porque é Instigado mesmo Umas letras incríveis Muito crítico, muito certeiro De uma mistura musical incrível Porque tem romântico brasileiro Tem rock, tem MPB E eu gosto muito Bom, enfim Valéria de Belém, beijos Beijos, beijos Tentando, vamos lendo aqui O que vocês abençam te ouvir nesse momento Que bom que tá todo mundo, Rômulo Romualdo Beijo, querido Beijo, beijo Boa noite Vida Torres Boa noite Te amamos Nath, que bom Eu recebo Recebo de cá, meu amor Eu que sou uma pessoa extremamente carente Vocês todos cabem no meu coração Gosto muito desse carinho todo Quem não gosta, né? Eu sei que a gente, como troca, tem a música E se eu faço música boa, vocês gostam Se não, vocês não vão Mas pra mim, lógico que vai muito além disso Um artista O que a gente faz e automaticamente vende Não fica só nisso A gente tem uma relação intermusical Extramusical Que Que nos difere das outras A gente não vende coxinha, né? A gente vende sensações Isso é muito incrível, né? Isso é A sensação da coxinha É boa também Eu adoro coxinha Amo coxinha Mas não é a mesma coisa Somos passarinhos sortudos Eu também sou muito sortuda, viu? O Marques O que mais? Vocês vão me passando aí o que vocês querem ouvir Não se importem com a cachorrada que tá lá fora Porque eu já falei Já conversei com o Pluto Cara, tá difícil Ó Não tem jeito não Cadê a galera de uma pessoa? Carly Paula Duarte É horrível quando chega a madrugada Você também tá acordada, Paula? À noite? Algumas vezes Eu aqui no Mato Grosso Eu acordo Eu durmo mais cedo Acordo mais cedo Não sei porquê Tem uma Uma Um relógio biológico Funcionando diferente aqui Não sei Porquê Talvez me lembrando da escola Não sei Oi, Vanessa Muito bom poder ouvi-la aqui Nesse momento difícil Que estamos tendo De enfrentar Sem poder sair Com certeza Eu também Meu mundo com as suas canções Fica bem mais leve Oba Você sabe Elisa que Elisabeth Santana 70 Quando eu comecei também Fazer as minhas canções E exercitar a minha expressão Eu acho Eu falo pra todo mundo fazer Porque Isso Isso traz uma Uma orientação Um autoconhecimento Uma Você se restaura Se rearruma Se Refaz de muitas coisas Entende Os pensamentos Mais escondidos Põe pra fora Eu acho Eu acho que escrever É uma benção Mesmo que No começo Você ache Que você não está Fazendo nada legal Mas A gente Se Refaz Demais Das coisas E Toda vez que eu estou Muito angustiada Eu começo a escrever Isso Pra mim Funciona Como terapia Ou melhor Talvez Cheguei Ivan Virgínia Mininha Cris Ramos Flávia Que mais Gabriela Beijos Vem Uau Tá Vem Que eu sei Que você Tem vontade Eu sei Que você Tem saudade De mim Antes Que haja Enfermidade Que eu Não me Recupere Mais Se Decidi Fazer Surpresa Deixei As chaves Embaixo Do Chaxim Comprei Os doces Que devora Acho Que agora Não vai Resistir O espelho Pra sua Vaidade Do céu Pena de ganso É quase Um romance Desligue Nossos Celulares Três 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 Vem que eu sei que você tem vontade, eu sei que você tem saudades de mim Antes que haja enfermidade, que eu não me recupere mais Se decidir fazer surpresa, deixei as chaves embaixo do chaxim Comprei os doces que devora, acho que agora não vai resistir Um espelho pra sua vaidade, doce é o pena de ganso, é quase um romance Desligue nossos celulares, três dias pra um começo Tá, 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 tá Tó, 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 t Essa foi Vem, de minha autoria, uma das primeiras músicas que eu fiz na vida. Nossa, agora eu vi uma sugestão aqui maravilhosa. Deixa eu ver... Me disseram pra eu cantar uma música de um grande, 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 grande... Ele me acompanha desde pequeno. Eu tenho essa gratidão pelos compositores e intérpretes, uma gratidão gigantesca. E que bom que alguma coisa esse vírus ensinou, né? Porque a arte traz esse alívio pra gente mesmo. Não tem jeito. Ela faz com que a gente renasça todos os dias e traz esse encantamento. A vida precisa de encantamento, desse romance, desse... Dessa paixão pela vida, né? Não adianta a gente ficar num comodismo, uma coisa... Viver por viver, eu acho muito ruim. E aqui tô vendo sobre esse cara que eu adoro, Roberto Carlos. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei até você. Em toda essa saudade que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância morro todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou, no tempo esquecido por você. Vivendo do que somos, ainda estou, tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância morro todo dia sem você saber. Quantas vezes eu pensei em voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância morro todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar, que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior, e na distância morro todo dia sem você saber. Quantas vezes eu pensei em voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Quantas vezes eu pensei em voltar, e dizer que o meu amor nada mudou. Sem você saber, e dizer que o meu amor nada mudou. Nossa, essa canção é de Erasmo e Roberto Carlos. A distância é um clássico que o Rio cantou na voz dele. E essa parceria dos dois vem por muitas músicas maravilhosas que a gente ouve muito. Eu ouço muito Roberto, fico ouvindo discos dos anos 60, 70, na minha casa. Eu tenho mania de ouvir, gosto, uma mania saudável de ouvir vinil. E ouço muito Roberto, Robertão. Augusto, querido, saudade. Boa reza, boa reza. De onde é seu congá? Quem é seu orixá? O que importa é ser feliz. Um dia novo sempre vem, e isso vai passar. Que existe eu e o sol. O resto é invenção. Fé que você pode, você tem. Não deixe de sorrir, amigo, não deixe de cantar. Essa é uma boa reza. De esperança quem precisa, e o tempo vai cuidar. De você e todos nós. Essa é uma boa reza. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Vem no meu baile. Eu sei como levar você para um lugar melhor do que está. Uh, 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 uh. De onde é seu gongá, quem é seu orixá, que importa é ser feliz, um dia novo sempre Vem e isso vai passar, o que existe é o sol, o resto é invenção Oxumaxó-saxé, Oxumaré-ogum, Yansã-u-mulu vem dançar Vem no meu baile eu sei como levar você para um lugar melhor do que está Oxumaxó-saxé, Oxumaré-ogum, Yansã-u-mulu vem dançar Vem no meu baile eu sei como levar você para um lugar melhor do que está E por aí vai, nesse meio tempo aqui entrou meu sobrinho de 5 anos, Joaquim, e começa a falar comigo Que pestinha Ele é demais, extremamente inteligente E fica questionando assim tipo Olha Joaquim, a tia vai gravar agora, você não pode, não pode chegar lá e fazer barulho, tá? Mas você está o tempo inteiro gravando, por que eu não posso fazer barulho? Claro, porque ele chega nos momentos que eu estou gravando Então, para ele é uma chatice esse negócio Mulher de novo está cantando aqui nessa casa, eu não posso fazer barulho Nesse lado de cá não, mas a casa é grande Bom, enfim, molequinho danado, gente Ele é demais Bom, o que mais? Canta Te Amo Canta Te Amo, tá bem? Te Amo é uma boa pedida Mas o pior não é não conseguir É desistir De tentar Não acredite no que eles dizem Perceba o medo de amar Eu cresci ouvindo anedotas Clichês de chacotas Frustrações Sobre a masia se casar Se entregar Seria Pra quejar Ararararararara Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo Ararararararara Te Amo Te Amo Te Amo E se o tempo levar você E um dia eu te olhar E não te reconhecer Se o romance se desconstruir Perder o sentido E eu me esquecer por aí Mas nós somos um quadro de Clint O beijo para sempre Fagulhando em cores Resistindo a tudo Seremos Dois velhos felizes De mãos dadas uma tarde de sol Pra sempre Pra sempre Te Amo 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 Uh, 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 uh. Pra quem pediu te amo tá aí. Uma música minha. Como pode ser gostar de alguém, e esse tal alguém não ser seu? Fico desejando nós, gastando mar, por do sol postal, mas ninguém. Peço tanto adeus, para esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmin será, meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo, você volta atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou nunca mais. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você. Mas pode sim ser, sim, amado, e tudo acontecer. Sinto absoluto o dom de existir, não há solidão, nem pena. Nessa doação milagres, o amor, sinto mais tensão divina. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você. Mas pode sim ser, sim, amado, e tudo acontecer. Quero dançar com você, quero dançar com você. 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 E aí... Dançar com você. Bom, aqui deixando, claro, algumas músicas já conhecidas eu canto, mas é completamente diferente essa interpretação com um monte de instrumento atrás, né? Vocês escutam tudo só com a voz, né? Então, o bom do Acapela é que você ouve completamente os detalhes, como se a gente estivesse cochichando no ouvido mesmo, ainda mais sem nenhum artifício, nenhum truque. Eva Tocha, te amo, meu amor. Gente, esse insta é demais, eu choro de rir com Eva Tocha, ó. Esse aqui, como é que marca pra vocês verem? É, não sei, Eva, cadê? Aquele tracinho lá embaixo, como é que chama, gente? Tocha, sigam, esqueci o nome. Bom, Bethânia, nossa, eu tinha separado umas coisas aqui lindas que Bethânia canta. Enquanto isso, acreditar, eu não recomeçar jamais, a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar, eu não recomeçar jamais, a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado, que hoje você me traz, acreditar, acreditar. Eu não recomeçar jamais, a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, 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 eu não recomeçar jamais, a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Bom, essa é uma música de Dona Ivone e Lara, com, será que é Mauro Duarte? Dona Ivone, deixa eu ver aqui. Eu gosto de ter certeza de quem é o compositor, porque esse negócio de cantar, assim, dizer quem é o compositor, pra mim, não valoriza o compositor nada. Mas, se eu não me engano, é Mauro Duarte, sim. Alguém sabe aí? A artista, Dona Ivone e Lara, mas é uma coisa incrível, porque a internet não fala imediatamente dos autores, tem muito erro também. E eu tô aqui sem saber o... Eu não acredito, geralmente, nos... Ah, Délcio Carvalho, Dona Ivone e Lara, desculpa aí, Délcio Carvalho, tá certo. Então, aqui, continuando com Bethânia, que a gente tava falando antes, Deixa eu procurar as interpretações de Bethânia aqui, pra pegar as letras e continuando com o que a gente tava falando. Enquanto isso, eu vou vendo o que vocês estão dizendo aí. As sugestões, por favor. Que tarde maravilhosa, eu até me acho, né? Tá incrível isso aqui. Ah, e tem uma música do Guilherme Arantes que ela... Eu, a pedido meu, ela cantou uma vez na inauguração da Casa Natura Musical em São Paulo. Comigo, mas foi porque foi a pedido meu. E ela não canta essa música. E eu amo. Quem me chamou... Não, vou baixar o tom, porque tá alto. Quem me chamou... Quem vai querer voltar pro mim... Redescobrir seu lugar... Pra retornar e enfrentar o dia a dia... Reaprender a sonhar... Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Que ninguém é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não saia E eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Vem Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Isso é muito lindo Muito lindo Guilherme Arantes E John Lucien Pelo que está aqui Vou procurar mais uma aqui A minha Madrinha Muita preta Porque ela é danada Ela é danada de escolher música Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Vou baixar o tom, hein Eu sou a sereia que dança destemida Iara A água folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da Marquia Matriarca da Roma Negra Você não me pega Você não chega a me ver Meu som te cega, careta Quem é você? Que não sentiu o swing de En Salvador Que não seguiu o Olodum balançando pelo E que não riu com a risada de Henry Andy Warhol Que não, que não E nem diz que não Eu sou o preto do norte Americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música A mais velha Mais nova espada e seu corte Eu sou o cheiro dos livros Desesperado Sou o guitarra gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha Careta vou descartar Quem não rezou A novena de Dona Camor Quem não seguiu O mendigo Joãozinho Beija-flor Quem não amou A elegância sutil de Bobô Quem não é recôncavo E nem pode ser reconvexo Muito, muito bonita essa música Isso é Caetano Veloso Com certeza Tá aqui Bom Procurando outras por aqui Tem algumas músicas Que vocês estão pedindo Que eu não sei Inteiras Então Fica difícil Uma música minha Pra esse momento Chato Mas necessário Gente feliz Não se incomoda Com pouco Eu acho que a felicidade Não vem só Os meus amigos Eu escolho São sócios Da alegria Que eu gosto De levar Gente feliz Não se incomoda Com os outros Cada um tem sua maneira De existir Se cuide Para não ficar amargurado Não seja o tipo Que reclama Em ficar sentado Não procure mais Gente que te faz sofrer Pra que o autoabuso Dar o rosto a bater Há problemas sim Sem beijo na boca Sem solução Sem solução Mágica Vamos trabalhar Gente feliz Não se incomoda Com pouco Eu acho que a felicidade Não vem só Os meus amigos Eu escolho São sócios Da alegria Que eu gosto De levar Gente feliz Não se incomoda Com os outros Cada um tem sua maneira De existir Se cuide Para não ficar Amargurado Não seja o tipo Que reclama E ficar sentado Não procure mais Gente que te faz sofrer Pra que o autoabuso Dar o rosto a bater Há problemas sim Pois estamos vivos Se existe vida Vamos celebrar Não deixe que ninguém Te tire o sorriso Há sempre alguma coisa Para celebrar Não deixe que ninguém Te tire o sorriso Há sempre alguma coisa Para celebrar Gente feliz Temos duas versões Dessa música Essa música Sem a participação Do Bariano System É uma música minha E de Maurício Pacheco Maurício fez uma parte Em harmonia Super necessária Que indo para esse B E a música A parceria com O feat De De Baiano System Que é Eles Fizeram aquela parte Toda que eles cantam Então Que eu gosto muito Dessa versão Se vocês não ouviram ainda Por favor Entrem no Youtube E ouçam Porque Eu adoro Essa banda Acho incrível Eu sempre disse Que gosto muito Da força musical Que eles têm Da interpretação Que eles fazem Da mistura Tradicional Baiana Com Nordestina Polirítmica Com Os instrumentos Modernos Os timbres E etc Eu gosto muito O que mais? Lendo aqui Os comentários De vocês É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else To say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Agora Even if you hold Yourself I want to To get cured From this person That despises you There is a disconnection See through this point of view There are so many Special people In the world So many Special people In the world Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Lendo os comentários De vocês Demais Bom, tem uma outra aqui Uau Por que esse computador Faz isso logo agora Né, gente Zaitse Meu filho Você vai desconectar Logo agora Meu filho Tô lendo aqui E ao mesmo tempo Conectando de novo O computador Eu li uma Um pedido ali Que me deu água na boca No bom sentido Que Roberto Mas Na voz de Betânia Imagina Que coisa deliciosa Então esperem aí, tá É, meu filho Agora o negócio É o seguinte Hoje eu ouço As canções Que você fez Pra mim Tô procurando Essa letra Eu não tô conseguindo É Executar Esse computador Mas se eu não cantar Dessa vez Eu canto da outra Deixo aqui Prontinha Pra vocês Gente feliz também Eu adoro E Vou colocar aqui Não Percam A paciência Que eu tô indo Tô indo Ai, achei Que bom Muito bom Muito bom E você não ficou Esqueceu De tanta coisa Que um dia Me falou Tanta coisa Que somente Entre nós dois Ficou Eu acho Que você Já nem se lembra Mais É tão difícil Olhar o mundo E ver O que ainda Existe Pois Sem você Meu mundo É diferente Minha alegria É triste Quantas vezes Você disse Que me amava Tanto Tantas vezes Eu enxuguei O seu pranto E agora Eu choro Só Sem ter Você Aqui Esqueceu De tanta coisa Que um dia Me falou Tanta coisa Que somente Entre nós dois Ficou Eu acho Que você Já nem Se lembra Mais É Tão Difícil Olhar o mundo E ver O que ainda Existe Pois Sem você Meu mundo É diferente Minha alegria É triste Quantas vezes Você disse Que me amava Tanto Tantas vezes Eu enxuguei O seu pranto E agora Eu choro Só Sem ter Você Aqui Compositores Erasmo Carlos Roberto Carlos Incrível isso Essa canção É demais Bom O que mais Lendo os comentários De vocês É pesado Não A paz Claudinha Beijo Isso aí Chico Buarque Meu Deus Do céu Chico Buarque Aí eu morro Deixa eu ver Aqui Gente Tudo isso Tem músicas Que eu nunca cantei Estou cantando agora Essa por exemplo Que Bethânia Cantou no especial Roberto Carlos Eu nunca cantei Na minha vida Tá Então Tantas vezes Obrigado.